Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Ceará, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Vamos falar nesse vídeo sobre este jogo que é muito importante, na verdade, uma grande final, né, gente? Uma verdadeira final para a equipe do Vozão contra a equipe do Internacional, na gigante do Beira Rio, lá em Porto Alegre. Ou seja, a equipe do Ceará teve oportunidades de se aliviar minimamente nos seus domínios, né? Infelizmente, isso não aconteceu e agora vai ter que jogar. E buscar pontos lá em Porto Alegre é muito complicado. Estamos falando de um dos maiores times hoje deste campeonato, um dos melhores, na verdade. O vice-líder do Brasileirão, um time que joga bem dentro dos seus domínios e fora também. Como é que o Ceará pode fazer, na verdade, para lidar com este jogo? E qual deve ser a pretensão do Ceará, a minha opinião, para este confronto contra a equipe do Inter? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ser bastante sobres em relação a isso, né? Fazer uma análise aqui sobre o que pode acontecer. Antes de continuar com a análise, contudo, peço a sua permissão para fazer um parênteses e falar que este vídeo tem o patrocínio. De uma marca que é muito importante para o meu trabalho, que é a Manxbet, tá, gente? A Manxbet é uma marca importante, por quê? Porque ela ajuda muito esse canal, vocês que são torcedores, sobretudo do Vozão, que estão chegando na base de apoio ao meu trabalho. Queria que vocês considerassem a possibilidade de baixar aí esse aplicativo, que é um aplicativo espetacular. Que entrega inúmeras competições do futebol europeu, inúmeras, né? A liga da Polônia, da Dinamarca, da Irlanda do Norte, Cazaquistão, Islândia, enfim, várias ligas europeias que você tem curiosidade de saber como é. Você pode assistir, você pode acompanhar. Assim como o campeonato japonês também. Além disso, os melhores momentos de cada jogo do campeonato brasileiro, Série A e Série B, você tem. Imediatamente após o final de cada jogo, você tem na tela do seu celular, lá no Manxbet. Tá bom, gente? Além disso, você pode ter de graça a Bundesliga, que é uma das top 3, digamos assim, do futebol mundial. Uma competição espetacular que começou muito bem, com muitos gols, grandes jogos. Você pode assistir de graça também na tela do seu celular. Basta para isso você baixar o OnFoot. Se você não tem ainda, eu uso o link que está na descrição desse vídeo também no comentário fixado para baixar o OnFoot. Eu tenho certeza que você vai ter muita informação, muita diversão também com este aplicativo. Se como eu também costumo ter, tá bom, gente? É isso. Fechando, então, parênteses, falando, então, dessa partida do Ceará, o que o Bozão precisa fazer neste jogo? Qual é a percepção do jogo? Como é que eu tenho que olhar para esse jogo? Como é que eu tenho que olhar também para o Internacional? E eu começo falando para vocês que bastou, basta de invenção, de pardalice. Já passou da hora de pragmatismo. E nesse jogo, o Lúcio precisa ser pragmático. É isso mesmo. Ou ele adota pragmatismo neste jogo, ou já era. É simples assim. Ou ele adota pragmatismo neste jogo, ou já era. O que é adotar pragmatismo neste jogo, na minha leitura? Para mim. É jogar para empatar, gente. É isso mesmo. É empatar. Não é tentar jogar para vencer. Vamos acordar. Vamos acordar? Vamos. Olhemos para a situação da equipe do Ceará na tabela e olhemos para a equipe, para a situação da equipe do Inter na tabela. Vamos também dar uma olhada para a maneira como as equipes se comportam dentro de campo durante as partidas. Então, do nada, o Ceará agora tem condição amplas, absurda, de vencer o Inter lá na gigante da Beira Rio? Não, gente. É complicado. Pode vencer, claro, o futebol é assim mesmo. Mas é muito complicado. E esta equipe do Bozão, quando ela se força ao ataque para tentar construir gol, ela deixa inúmeros problemas defensivos. Problemas defensivos que são justamente aqueles que o Inter mais gosta que seus adversários apresentem dentro de campo. O jogo do Inter é muito bem construído quando a equipe adversária deixa espaços, quando a equipe adversária começa a frequentar demais, de forma desorganizada, o campo de ataque, o campo de defesa do Inter, deixando ali espaços para que o Inter jogue. Portanto, se a equipe do Ceará até agora não conseguiu trabalhar muito bem a confecção de jogadas, não conseguiu trabalhar muito bem com a posse de bola, não consegue lidar muito bem com o que precisa ser feito quando está no último terço do campo, não conseguiu até hoje fazer isso muito bem, não é contra o Inter que vai se expulsar para fazer, porque o Inter é talvez a melhor equipe hoje no Campeonato Brasileiro que consegue trabalhar muito bem quando o adversário tenta jogar e não consegue no seu campo de defesa. Ah, mas a equipe está sofrendo aí, muito perto da zona do rebaixamento, como é que vai ficar essa história se a equipe empatar? Ela não pode ser, gente, o empate pode ser uma vitória. Por quê? Porque o São Paulo vai jogar hoje no Morubi contra o Atlético Goianiense. A chance do São Paulo ganhar é muito grande. Mas o Atlético Goianiense, na minha opinião, pode perfeitamente conseguir um empate nesse jogo. O Atlético Goianiense é uma equipe interessante. Agora, não está descartado que perca. O favorito é o São Paulo. Eu acho até que pode dar um empate. Mas vencer, na minha opinião, o Dragão não vence no Morubi. Né? Futebol tudo é possível. Mas se a gente olhar também para o que são as duas equipes hoje, precisamos concordar que o São Paulo é favorito para vencer. Ou pelo menos um empate deve acontecer nessa partida aí. O que significa? O que significa que o Vozão, sem empatar o seu jogo, segue à frente do Atlético Goianiense, gente. Não é isso? Tem mais. O Coritiba vai fazer uma partida amanhã, das mais complicadas, assim como a partida do Atlético vai ser amanhã, contra o São Paulo e o Morubi. A partida do Coritiba também vai ser amanhã, no caso, no Castelão contra o Fortaleza. As chances do Fortaleza vencer essa partida é muito grande. E se você torce para o Vozão, não precisa nem torcer para o Fortaleza, porque é muito provável que o Fortaleza vença. Entende? E é muito importante. E eu já falei para vocês que torcem para o Vozão. Torcedores e torcedoras do Vozão. O principal adversário do Ceará, na luta contra o embaixamento, não é o Atlético Goianiense, é o Coxa, é o Coritiba. O Coritiba, que também tem uma tabela pela frente muito complicada, é um time que tem menos personalidade futebolística dentro de campo do que a equipe do Atlético Goianiense. Nesse sentido, inclusive, se parece muito com o próprio Ceará. É que também não tem personalidade futebolística em campo. O Coxa provavelmente não vence no Castelão e provavelmente se quer empata. Ou seja, se a equipe do Ceará consegue, nessa partida aí, vamos lá, um empate, né? A equipe do Ceará vai a 35 pontos. Continua atrás do Coxa nos critérios, né? Que a equipe Paranense tem mais vitórias do que... O Vozão, aliás, vitórias é das coisas... O Ceará, só pra vocês terem uma ideia, só venceu menos na competição do que o Juventude, que tem três vitórias. É isso mesmo. O Ceará tem apenas seis vitórias. Então, em todos os critérios aí, excluindo Juventude, o Ceará perde pra todo mundo, gente. Até pro Havaí. Até pro Cuiabá. Cuiabá, que também vai ter dificuldades aí. Mas Cuiabá, no Pinião, já caiu. Cuiabá já caiu. Havaí já caiu. E Juventude já caiu. Só tem uma vaga. A luta é pra não entrar nessa vaga, né? Não pegar essa vaga aí, né? Então, na verdade, pra mim, essa luta é diretamente contra a equipe do Coxa. O Coxa tem condição de perder na rodada. Por isso, gente, o empate é importante. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o Lute, pra você entender, é que tem que configurar essa equipe pra sair apenas na boa. Pra segurar, sobretudo, o empate, né? Buscando o contra-golpe quando ele for pro cima, mas quando ele for muito de boa, gente. E não ficar na loucura de que tal, aquela coisa, ah, vamos lá, não sei o que, meu irmão, você tá há pouco tempo no comando do Banco de Reservas do Bozão. Você sequer conhece os jogadores ainda, né? E você já quer implantar coisas novas. Detalhe. Além de fortalecer a defesa, não pode inventar. Não inventa a vitória de zagueiro, pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Não é hora de inventar. É hora de ser pragmático. Se for pragmático, se realmente conseguir fechar muito bem a casinha, né? É muito provável que o Bozão... É provável, não é muito provável. É provável que o Bozão consiga, sim, um pontinho. E esse pontinho é como se fosse uma vitória, gente. E essa vitória pode fazer toda a diferença pela permanência da equipe. A tabela é dificílima. É dificílima. Mas talvez esse jogo seja o mais difícil de todos. Por isso, se conseguir o empate, tá muito bem. Depois vamos pensar em vitória em outros jogos. Mas nesse jogo, o empate, talvez... Por que é importante ir pensando no empate? Porque isso configura também a forma como a equipe vai jogar, gente. A equipe vai para campo com uma leitura do que vai ser o jogo, do que vai ser o adversário. E com um comportamento muito atrelado ao que o técnico e a equipe querem. Se a equipe for para o jogo querendo vencer, né? É provável que o comportamento seja outro e seja negativo e a equipe perca. Né? Então, na minha opinião, essa é a melhor opção que o Bozão tem hoje para lidar com a equipe do Colorado. Espero que consiga. Espero que consiga até mesmo a vitória. Porque, na minha opinião, seria uma grande justiça para o futebol se a equipe do Ceará fosse rebaixada para a segunda divisão. Se eu não fosse rebaixada, na minha opinião, eu ainda não concebo. A gente olha para a tabela objetivamente e a equipe está quase na Série B. Mas eu não consigo aceitar. E por isso eu não consigo conceber que a equipe vai ser rebaixada. Tá bom, gente? Para isso, precisa de apenas, de pelo menos um pontinho neste jogo contra o ícone. É isso.